Rebeca nasceu há poucos dias e já trava uma luta entre a vida e a morte à espera de uma vaga no sistema único de saúde. Ela tem uma má formação rara no coração, síndrome de hipoplasia e precisa passar por três cirurgias. Rebeca tem uma irmãzinha, a Catarina, que veio ao mundo minutos após ela nascer. As duas são gêmeas e nasceram aqui no último dia 6, no hospital materno infantil. A Catarina já foi para casa com a mãe, segue bem de saúde. A Rebeca continua aqui internada em uma semi-UTI, à espera de uma vaga para essa primeira cirurgia, que já deveria ter sido feita nos primeiros dias de vida. Só que essa cirurgia não é aqui, é em outro hospital. Segundo os médicos, a vida de Rebeca depende desta vaga. Ela teria que fazer uma cirurgia imediata no coração para reconstituir um lado do coração, reinverter os lados para que ela pudesse respirar melhor. E com essa cirurgia, geralmente as crianças que fazem, que conseguem passar por elas, elas vivem um tempo maior, sobrevivem até, só não podem fazer esforço, jogar bola, jogar tênis, mas elas sobrevivem como uma criança normal. O único hospital em Goiás que oferece a cirurgia pelo SUS é o Hospital da Criança. Mas não existe previsão de quando vai sair uma vaga. Rebeca já apresenta o peso ideal para passar pelo procedimento. Maria luta com a filha e sofre por não saber até quando a menina pode suportar esta espera. Ela arrisca a estar fazendo esse apelo, pedindo pela vida de uma criança, que é o direito dela, de qualquer cidadão, de qualquer ser humano que respira. Ou você vai ver a sua filha morrer, morrer aí sozinha, vegetar uma criança. É tão saudável, tão bonita.